Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar um novo dia. Hoje, dia 25 de 2020, quarta-feira, 20 de maio. Hoje estaremos com a matemática, ok? Ficha 41, tá? Vamos continuar lá naquelas atividades lá dos códigos maia e egípcios, tá bom? Bom, vou estar enviando pra vocês, né? Um joguinho de dominó, onde vocês vão estar jogando o dominó aí na casa de vocês, ok? Nós jogamos alguns dominózinhos aqui na escola, vocês sabem mais ou menos como que jogam, papai e mamãe também sabem jogar. Aproveitem pra vocês jogarem em família, tá? E depois vocês vão fazer pra mim, ó, a fichinha 41, tá bom pessoal? Então, a situação é um problema do jogo. Vocês vão completar as sequências das peças de dominó usando o código maia, ok? Aqui, ó, nós teremos aqui na letrinha A algumas peças do dominó, tá? Então, pra encaixar, ó, pra encaixar essa peça nessa daqui, quantos pontinhos tem que ter aqui, ó, pra estar encaixando no número 4? Vamos pensar? Então, ó, pra encaixar aqui no número 5, quantos pontinhos tem que ter aqui? Ou qual o código maia do número 5? Vamos colocar lá. Pra encaixar no número 1, quantos pontinhos tem que ter? Eu acho que do número 1 já tá completo, né? Tá? Este aqui é uma sequência. Daí vocês vão pra sequência da letrinha B, tá bom? A sequência da letrinha B está pedindo o quê? Aqui, ó, o número 3. Pra estar encaixando nesta peça aqui, ó, qual a sequência maia que nós vamos colocar aqui? Quantos pontinhos no maio nós vamos colocar aqui? O próximo, a mesma coisa, tá? Aqui, ó, pra encaixar aqui no número 2, quantos pontinhos nós temos que pôr aqui? E esse, pra encaixar o 0 aqui nessa pecinha, qual o código maio que nós temos que pôr aqui? 0 com 0. Qual que é, gente? Esse aqui eu vou estar corrigindo com vocês lá na live de quinta-feira, tá? Aí a gente vai estar vendo lá. Depois, aqui, ó, você jogou dominó com sua família, porque aqui seria com um colega, mas vocês vão estar fazendo em casa, né? Não é? Agora, eu uso os números maia para responder a seguinte pergunta. Quantas partidas você jogou? Se foi uma, se foi duas, se foi três, coloca pra mim o código maia, tá? Quantas pedras de dominó ficaram nas mãos de quem perdeu uma das jogadas? Vocês lembram, né, que pra terminar a jogada, vocês têm que terminar, um de vocês tem que zerar as pedras. Então, daí vocês vão colocar pra mim, quantas pedras ficou na mão de quem perdeu em uma das jogadas, ok? É aquele quadrinho lá do código maia, tá, gente? Não esqueça. Tchau, tchau.